Oi meu amigo, estou de volta. E aí, conseguiu? Meus parabéns. Não tem sentido o aluno olhar para a questão e marcar um item sem analisar. Ah, você pode acertar, tudo bem, é a sorte. A probabilidade de acerto existe, mas o importante é tentar fazer, analisar, chegar à resposta consciente. Vamos fazer? Vamos conferir a resposta fazendo passo a passo. O que é que nós temos? Nós temos que o intervalo, ó, no intervalo de menos 4 a 8. Então, primeiro, de menos 4 a 8. Então, eu tenho, eu tenho que imaginar, certo? Ó, eu tenho que imaginar, essa função aqui, você nota que ela continua, certo? Então, de menos 4 aqui, eu tenho menos 4, até 8. Então, aqui, ela vai continuar, mas não sei o que vai acontecer. Então, 8, que eu tenho a x. Observem, nós temos aqui a função q e temos a função p. Vamos analisar o sinal da p e o sinal da q. P, zera onde? P. É isso que eu tenho que observar. Onde é que p zera? O p zera no 2. Pronto, eu só sei que ele zera no 2. O p. O que zera no 4 e zera no menos 2. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Aqui foi aquele resumzinho. Ó. Eu tenho uma reta para p. Certo? E tenho uma reta para quê? Observando no gráfico, voltando ao gráfico. Ó. Então, nós temos a reta p e q na sequência. Vamos olhar p. p zerou em 2. p zerou no 2. Certo? Vamos, gráfico longe, está nisso. Ó, p zerou no 2. p zerou no 2. Certo? Q, certo? O Q, ele zerou no menos 2 e 4. Q no menos 2. No menos 2. E 4. Vamos observar agora o gráfico da função p. Ó, só da função p, o gráfico. Observe que o gráfico aqui está acima. Ó, nessa coisa está acima. E aqui, ele está o quê? Abaixo. Então, se ele está acima, pela definição, ele é positivo. Se está abaixo, ele é negativo. Então, ele é positivo antes, preste atenção. Ele é positivo antes do 2, negativo após o 2. Ele é positivo antes do 2. Então, ele é positivo antes do 2. E está acima do gráfico. E negativo após o 2. Isso foi p. Agora, vamos analisar o gráfico de quê? Observem que no intervalo, ó, que nesse intervalo, olha aqui, o gráfico está acima. E nesse intervalo está abaixo. Acima, nesse intervalo está abaixo. Então, as informações que eu tenho, qual é? É que nesse intervalo, ele é positivo. Nesse intervalo e nesse intervalo, ele é negativo. Então, implica que ele é positivo antes do menos 2. Ele é negativo antes do menos 2. Ele é positivo entre menos 2 e 4. E ele é negativo depois do 4. Então, o sinal, vamos lá. Aqui está abaixo, então ele é negativo. Aqui está acima. E aqui está abaixo. Vamos no gráfico. Ó, antes, negativo, positivo e negativo. Negativo, positivo e negativo. Como eu quero o estudo do sinal de P vezes Q, então, conservando aberto e fechado, como não tem igualdade, ó, observando a ausência da igualdade, menos 2, 4 e 2. Observando a ausência da igualdade, então, caracteriza intervalo aberto. Não tem a igualdade, então, caracteriza intervalo aberto. Então, intervalo aberto, a ausência da igualdade, caracteriza intervalo aberto. Ok? Então, nós temos aí intervalo aberto. Aqui, nós temos menos. Aqui, nós temos mais. Aqui, nós temos menos. E aqui, nós temos mais. Ok? Então, a condição imposta é dada pelo seguinte fato. Vamos lá. Ele quer que P vezes Q seja menor do que zero. P vezes Q ele quer menor do que zero. Então, implica que ele quer negativo. Então, a minha resposta está aqui e está aqui. Está certo? Então, negativo. Só que o X é menor do que menos 2. Ou o X tem que estar entre 2 e 4. Não é negativo que ele quer? Está certo? Só que ele não pode passar dos extremos. Quais são os extremos? O menos, ó. Porque a função está definida, ó, do menos 4. até 8. Então, está definido menos 4 até 8. Então, aqui tem a igualdade. Então, a nossa resposta é um intervalo que vai do menos 4 a menos 2 ou um intervalo que vai do 2 a 4. Então, vamos agora. Ó. Um intervalo que vai do menos 4 a menos 2 e de 2. Então, o item correto é o item C de casa. Então, o item correto é o C de casa. Pronto. Lembre, não tem a igualdade. caracteriza o intervalo aberto. E aí? O que vocês acharam? Linda a questão, né? Ó, na hora de gravo. Lembre, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo. A ausência da igualdade caracteriza o intervalo aberto. A ausência da igualdade. Então, essa questão foi a questão de número 77. Acertou? Parabéns. A questão de número 78 diz assim. Dada a função F no gráfico da figura abaixo, analisa essa afirmação a seguir. F possui uma única raiz. A equação da reta é x sobre 2 mais 1. F é crescente em todo o seu domínio. F de zero é menos 2. A equação da reta y é menos 2x mais 1. Ora, para analisar se é verdadeiro ou se é falso, você analisa de várias maneiras. Ora, primeiro, raiz. Possui uma única raiz implica o quê? Ela só vai cortar o eixo do x em um único ponto. Então, a raiz dessa função é x igual a menos 2. Então, essa é verdadeira. Então, aqui nós temos verdadeira. A segunda. A equação da reta é y igual a x sobre 2 mais 1. Ora, como é que eu faço olhando para o gráfico? Bem simples. Substitui os pontos. Ora, nós temos que a função vou escrever assim, é um meio de x mais 1. Um meio de x mais 1. Observem que é verdade. Em relação a esse ponto, é verdade. Ela corta o eixo do z no ponto 1. Mas, quando eu colocar menos 2, será que vai dar 0? Se eu colocar menos 2, será que vai dar 0? Então, vamos lá. y é igual a 1 meio de x que é menos 2 mais 1. Verdade. Então, deu 0. Então, esse par ordenado é menos 2 e 0. Então, essa também é verdadeira. f é crescente em todo seu domínio. Então, para verificar se uma função é crescente, desloca no sentido da esquerda para a direita. E observe que ela está sempre subindo. Então, caracteriza a função crescente. Para a função ser crescente, a gente diz que o f x2 maior do que x1 implica que a imagem do x2 é maior do que a imagem do x1. essa é a condição para que a função seja crescente. Quanto maior o x, maior a sua imagem. Então, essa é verdadeira. f de 0 é menos 2. Certo? f de 0 é igual a menos 2. É isso que ele está afirmando. está certo? f de 0 é igual a menos 2. f de 0 é o valor do x. f de 0 quando o x é 0 a função é menos 2. Então, essa também está correta. Ok? A quinta. a equação da reta é menos 2x primeiro. Essa está falsa. Essa está logo falsa. Por que que essa está falsa? Pelo sim fato. Está certo? Por que que está falsa? Pelo sim fato. Por quê? Isso aqui trata-se de uma função decrescente. E essa é uma função crescente. Então, nós temos 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 4 é verdadeiro, 5 é falso. Vamos agora. Alternativa que contém todas as afirmações verdadeiras. Ora, lembre, o que que nós vimos? Lembre, aqui todas as verdadeiras. 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 4 é verdadeiro, 5 é falso. 2 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 4 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 4 é verdadeiro, 5 é falso. 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, 1 é verdadeiro, 5 é falso, 2 é verdadeiro 3, 4 é verdadeiro Tá certo? Então vamos lá O que é que nós temos que decidir? Tá certo? Então vamos lá Alternativa que contém todas as afirmativas corretas Tá certo? Então vamos analisar Certo? Analisar isso aqui O que é que nós temos? F possui uma única raiz, é verdade A equação da reta X sobre 2 mais 1 Certo? Quando o X for 0 Quando o X for menos 2 O Y é 0 Quando o X for menos 2 O Y é 0 Então menos 2 é 0 F é crescente em todo o seu domínio F de 0 é igual a menos 2 F de 0 Tá certo? Quando o X é 0 Então temos aqui Um análise precipitada F de 0 é igual a menos 2 Não é verdade Não é verdade Olha aqui O F de 0 Quando o X é 0 A função é 1 Então, ó Quando o X é 0 Isso aqui é falso Então, deixa eu só analisar aqui F de 0 Quando o X é 0 O Y é 1 Então, refazendo Por isso que estava dando Uma coisa estranha Então, essa daqui é falsa Então, lembre-se 1, 2 e 3 São as verdadeiras 1, 2 e 3 São as verdadeiras Então, olha Só uma análise Só um descuido Só um descuido Então, implica 1, 2 e 3 São verdadeiras 1, 2 e 4 1, 2 e 4 Está falso 3, 4 e 5 Está falso 1, 2 e 3 É verdadeiro 1, 2 e 3 Então, olha Qualquer descuido Numa questão Você pode Está certo? Perder a questão Então, verdadeira 1, 2 e 3 F de 0 Quando o X é 0 A função é igual a 1 Está certo? Quando o X é 0 Porque esse pau ordenado aqui É 0 e 1 Ok, meus amigos? Só uma análise Com mais Critério Ok Temos novamente aqui Um outro gráfico Na figura Olha aqui Na figura Temos Os esboços Escravos da função FG A soma F de G de 1 Mais G de F menos 1 É igual Então, meu amigo Aqui É olhando para o gráfico Olho no olho Olhando para o gráfico Então, vamos lá Primeiro Vamos calcular Tem que olhar para esse gráfico Calcular o G de 1 X Está aqui a função G E está aqui a função F Está aqui a função G Tem a função F Quando o X For 1 A função É 0 Na função F Aí agora Em seguida Eu vou calcular F De 0 Quando o X For 0 Função Quando o X For 0 A função F De 0 É 0 Então, esse valor Aqui É igual a 0 Vamos agora F De menos 1 F De menos 1 Onde tem X Eu coloco Menos 1 Onde tem X Eu coloco Menos 1 Na função F Onde tem X É menos 1 Certo? Ora Se você observar Está certo? Isso aqui É menos 1 Então Você tem Aqui Como se fosse Uma função Quadrática Então Você tem Menos 1 Então Quando o X Presta atenção Quando o X For menos 1 Ora Então nós temos Quando Na função F F De menos 1 Ó F De menos 1 Então Nós temos aqui Menos 1 Então Deixa eu fazer aqui Então nós temos Menos 1 Certo? Pela lei de formação Então Menos 1 Então Menos 1 Ok Então nós temos Agora G De menos 1 Se eu olhar G De menos 1 Ó G G de menos 1 Observe Lá em cima É igual a quem? É igual a 2 Então Isso aqui É igual a 2 Então Lembre São valores Que a gente chama De análise de gráfico A figura tem o exposto Dos gráficos Das funções F e G A soma FG de 1 Mais G De F Menos 1 É igual E são valores Né? É É Proximadamente De acordo Com O gráfico Como esse rapazinho Tá no meio Então nós temos aqui Como se fosse uma função Quadrática Né? Isso aqui funciona Como uma função Quadrática Só pra lembrar Tá certo? Isso aqui A função F Nesse intervalo É como se eu tivesse Tá certo? Eu tivesse X ao quadrado Então seria 0 E Menos 2 As duas raízes 0 E menos 2 Então seria X ao quadrado Menos Mais 2X Então Se for Menos 1 Certo? Então eu tenho Ó Eu tenho Aqui seria Menos 1 Menos 1 ao quadrado Dá 1 Menos 2 Então daria Menos 1 Ok? Então a soma Ele pediu a soma Então a resposta É igual a 2 Então a 79 É o item D Então o gabarito Da 79 É O item D De dado Pronto Nós temos Nós temos agora A questão De número 80 Pronto Eita que gráfico lindo Um certo Durante as primeiras Durante as primeiras 100 horas Aqui ó Primeiras 100 horas De uso O preço é de 5 centavos E para os minutos seguintes Consumidor da faixa subsequente A 100 A 100 200 horas O preço Da série do minuto Cai para 4 centavos E assim sucessivamente Até que a partir de 500 horas Pronto ó A partir de 500 horas O serviço de telefonia Passa a ser gratuito Conforme demonstra o gráfico Pronto Aí o que que ele diz Se o usuário ficar conectado durante Todo mês de janeiro de 2005 Então lembrando que janeiro Ó Janeiro de 2005 Tem 31 dias Cada dia tem 24 horas Então se eu pegar 31 Multiplicar por 24 Ele ficou conectado O aparelho ficou conectado 744 horas 744 horas A soma da despesa Com o provedor E com a companhia telefônica Será Se você observar O nosso tempo De 0 A 100 Horas Ele Você gasta 100 horas Se você multiplicar por 60 É para transformar em minutos E cada minuto Custa 5 centavos Então a sua despesa Aqui Deu 300 reais De 100 A 200 Horas Certo Então você gastou 100 horas Nesse intervalo Cada hora 60 minutos E você vai pagar 4 centavos Então você vai Ter uma despesa De 240 reais De 200 horas A 300 A 300 horas Lembre Você ficou Conectado 744 horas Então eu tenho 100 horas Cada hora tem 60 minutos E você vai pagar 3 centavos Isso aqui vai lhe dar Certo? 3VC 18 Você vai pagar 180 reais De 400 A 500 A 500 Hora Tá certo? 300 300 A 400 Aqui é de 300 A 400 300 A 400 Horas Então Fica 100 horas Vezes 60 Você vai pagar 2 centavos Isso aqui No final Fica 120 reais De 400 horas A 500 horas Você consome 100 horas Tempo 100 horas Vezes 60 E você vai pagar Só 1 centavo Então Vai dar 60 reais Ok? Vai dar 60 reais E Acima de 500 Horas A 744 Horas Você Vai dar Aqui na realidade São 200 Né? 244 Horas Vezes 60 E você vai pagar Zero Ok? Então 300 500 600 Ó 4 Então nós temos 12 14 18 6 8 Não 8 4 12 12 14 20 Então aqui você tem 20 5 7 8 9 Então 920 Vamos fazer de novo as contas 8 4 12 14 20 Vai 2 5 7 8 9 900 reais Isso Só Com Telefone Mas você ainda tem 50 Pela internet 50 Pela internet Então você vai ter uma despesa De 900 Né? Você vai ter uma despesa de 900 Ok? 950 reais Ele quer saber Se o usuário ficar conectado durante todo o meio de janeiro A soma da despesa com o provedor, com a companhia de telefone Será 950 950 está No item B De Bola Certo? Pronto A questãozinha é só ter paciência, tá certo? É se concentrar mais Que chegaremos à resposta, ok? Um abraço a todos Tchau 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 Tchau